Vai ampliando o número de amigos, né? E a saída é a saída como presidente do clube. Mas o presidente que me invala por esses 11 anos, até mesmo aqueles presidentes que já se afastaram, eu tenho certeza que tem um carinho muito grande pelo futebol. E tem muito carinho maior ali pelo Atlético do Paraná Velho. E o que a gente mais deixa é amizade. Eu estou aqui no ACP trabalhando um pouquinho mais do que antes, né? Então, mais ligado ao Atlético do Paraná Velho. E vejo que o meu rol de amigos aumentou em muito. Muitas pessoas aqui, eu, Mara e Mara via na rua. Hoje não. Hoje a gente se conhece, a gente conversa com umas coisas com bastante afinidade, outras nem tanto, mas temos algo em comum, um carinho pelo Atlético do Paraná Velho. Eu tenho certeza que nesses 11 anos que o Nivalda esteve à frente do ACP, ele ampliou em muito o rol de amigos. E foi um privilégio trabalhar com ele nesses dois anos, né? Estamos estando juntas e ajudando no clube. E gostaria de dizer que não é uma saída, e sim, está deixando um cargo. E eu gostaria de contar com o trabalho do Nivaldo. O ACP precisa de apoio de todos nós, para que o ACP continue forte. Não é uma diretoria saindo, é uma diretoria entrando e uma saindo. E sim uma somatória, para que o futebol continue avançando e a gente possa ter um clube forte aqui na nossa cidade, também no nosso estado, e de repente participando no campeonato nacional e não fazendo feito. Então, a diretoria anterior saindo e a atual que está entrando, coloca à disposição para o trabalho, a mesma dedicação, porque não são somente as pessoas que estão na diretoria que fazem o ACP. Estamos todos nós. É um indicador de nós para que a equipe esteja bem forte. Então, muito obrigado ao Nivaldo, pelo que estivemos juntos. E também pela confiança da diretoria que ele está assumindo, para a gente continuar indo aqui, e a gente possa estar ajudando, cooperando, para estar fortalecendo tudo. Essas são as minhas palavras. Gérgio, Deus abençoe e me ter condições de nós estarmos trabalhando com o ACP, porque ele não é nosso, ele existe antes mesmo de nós, surge, e provavelmente ele vai continuar com muito tempo, e nós estamos aqui de passagem, a gente deixa um marco positivo aqui no Atlético. Obrigado. A palavra continua, Bé. Doutra Marcos, a Bofreia, a Bofreia, a Bofreia, a Bofreia, a Bofreia... Doutra Marcos. Doutra Marcos, eu só falo com uma oraçãozinha para vocês. Eu quero falar o seguinte, que futebol é paixão, né? E em paixão a gente tem que ir firme para tudo o que pode. Meu marido foi 20 anos da vida, ou mais talvez, toda segunda-feira dizia, faz, está junto. Não, não importa. Aí eu disse, coincidiu agora que eu estou aqui, né? E estou então pedindo a Deus que nos mantenha unidos com muita força, um segurando o outro, que eu quero ficar em cima, não, 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 não. Campeão, não, não, não. Campeão, não, não. É isso aí, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Eu não posso falar no tempo que eu menino para o futebol, porque aí vocês vão descobrir minha idade, né? Não adianta você responder, eu te conheço desde pequeno e vi, né? Não vai falar que eu conheço. Não, não. Não, não, não. Mas o Paranavaí tem uma história grande, todo mundo sabe disso. Eu digo que o Paranavaí está no mapa do Brasil, em razão da seleção brasileira ter jogado aqui. Porque o Paranavaí é do estado do Paranavaí. No mesmo tempo de Brasil, a apresentação da seleção brasileira aqui foi muito importante. Esse estádio é belíssimo, eu acho que é um desperdício, né? Porque nós estamos acostumados a ver o Campeonato Carioca. Eu tenho um estádio lá, sinceramente, né? E a gente precisa realmente aí unir forças e experiência, Unival. Eu lembro que eu falo que quando eu era pequenininho, meu pai me levava na jornada de esporte lá em cima, no restão, para me assistir Unival jogando. Ah, não, senhor, para que eu não me faça. Então, o futebol é apaixonante. Eu já tive momentos memoráveis dentro do campo de futebol. Tive a oportunidade de trabalhar no madurismo, ou tive a oportunidade de trabalhar no profissional. E se eu adquirir o prestígio profissional que eu tenho hoje, que eu diria que eu reconheço, e não é falta de humildade, sou bem-sucedido, eu tenho que agradecer literalmente o futebol. Se não fosse o futebol, eu não seria o Marcos Antônio do Brasil. Já não me deu muita projeção, muito espaço, e eu pude provar minha dignidade e minha honorabilidade, ao nunca ser, ao nunca ter sido alto de um suborno. E a arbitragem do futebol, você anunciava o futebol, não é algo muito complicado. Tive situações aí que eu não vou enumerar, que aí nós queremos, e é tudo. Mas vamos nos unir, incluídos do melhor propósito, procurar o que é o melhor para o Paraná-Média. Tá bom? O SP. É Univaldo, a gente não pode abrir mão do Univaldo, até por causa da influência administrativa que ele tem, do prestígio que ele tem, e da acessibilidade que ele tem perante as autoridades. Univaldo, você não lembra do tempo que eu fiz a confusão pelo Hélio Cury? Você lembra disso ou não? Em 1980. É, teve uma eleição em Curitiba, no Pinheirão. Mas é uma mensagem. É. Me lasse em lá, né? É. A eleição no Pinheirão, o Nairé estava incrustado, incrustado na presidência da federação, e era um câncer para o futebol do Paraná. E eu tive realmente uma participação, se fosse a modéstia, muito importante naquele processo, porque o Hélio Cury se peregrinou pelo Paraná Fora para substituir e conseguimos a façada na época. Então, eu acho que vou colocar a minha experiência aí, a disposição. Tenho que dar uma estudada nas minhas limitações de tempo, porque o meu escritório já é muito velho, que me corrói muito tempo, mas nós vamos ativistar. Sucesso a todos, né? E... Ei, mentira, né? Se a gente for lembrar dos carreirão, né? Nossa! Quantas vezes? Quantas vezes? Eu já saí até vestir de polícia, você sabe dessa, né? E olha que tem um jogo no vira-cara vencedor, em Cornélio Prophope, Cornélio Prophope e Matosubara. E o escondoletoponto, um tal de Fabinho, em vez de fazer um gol aos 47 do segundo tempo, o Fabinho jogava no Matosubara. Meu compadre, Cornélio Prophope, vira-cara vencedor. Aí, na hora de sair, a polícia, a torcida revoltava, a torcida, e o comandante falou assim, Nós tiramos a arbitragem aqui, viva, mas não é morrer, gente Ah, aí ele falou assim, eu tenho uma saída para vocês Qual a saída para não morrer, gente? Cabelo baixinho? Nós damos um uniforme de polícia para vocês Estivéssemos em polícia ou lá? É, nós estamos em polícia A gente estava em cambeque comemorando e o povo querendo lixar a arbitragem Legal, né? Bom dia a todos Manifestar, nunca Vá, Jair, Chico É, pessoal, aqui tem história Em 2002, aqui, fecharam aqui o estádio E nós queríamos dar uma reunião lá no bairro do conselho Não deixaram Chama a polícia, pulando lá, arrumando a porta Você lembra, né? Tudo lembro Fazer forçando que a nova vida ela se fez Aí, em 2002 começou tudo novo Em 2003 não fomos vice-campeão Em 2007 nós fomos campeões Então, imagens que vai aqui dentro Que é uma coisa que vai fazer Trabalhar Bom, gente